Manos de Minas, Manos de Minas, Manos de Minas Manos de Minas, tô de volta Com amor e orgulho Pra quem eu quero ouvir barulho Calma, projeto nave Posso te chamar? Pode chamar Me deixa? Eu deixo Continua, continua Projeto nave comigo, essa é a lei Agora dá licença que eu vou chamar o DJ O DJ que é um DJ, um DJ, outro e outro outro DJ Para aí, vou chamar o Eric Jay Tricampeão das picapes O DJ, outro e outro Olha só Arrasou, arrasou! Max Bell, agora você tem uma convidada especial, foi o que você falou pra gente no outro bloco Tem uma convidada especial Então vou deixar você chamar sua convidada especial também É porque tem várias convidadas especiais, mas eu vou dizer que essa daqui é demais Eu vou falando rapidinho na improvisação, minha mulher, minha fonte de inspiração Agora eu vou chamar pra vocês Lívia Cruz, que quem canta comigo dá rua à luz Ou melhor, a luz da rua, e a rima continua, improviso e corrijo pra que o verso evolua Lívia Cruz, vem pra cá, meu amor Salve, salve, manos e mina! A rua tem um brilho, só quem tá na rua conhece Percorrendo seu trilho, percebendo o que acontece Dias tumultuados, gente sempre com pressa A rua por onde você vai, é onde interessa A interesse nas ruas, gente que faz negócios Comprando e vendendo coisas e abastecendo sócios Terno e gravata, bermuda e regata Top, saia, desprete os otários Sempre a banda tocaia Alguns oferecem ilusão, outros querem prestígio Uns evitam confusão, outros vão pro litígio Ruas sempre lotadas, muitas cabeças vazias E quando cheias, só preocupações ou fantasias O dia noticia, teu íntimo mais medonho O eu de a realidade dá de cara com sonho Nenhuma placa indica onde você deve pisar O que a luz da rua esconde, nem o sol pode mostrar Toda rua, toda rua tem Tem a sua própria luz Quem é da rua, quem é da rua sabe Sabe onde ela conduz Toda rua, toda rua tem Tem a sua própria luz Quem é da rua, quem é da rua sabe Sabe onde ela conduz A rua ilumina as esquinas, deixando sombras à mostra A luz é pouca, alucina, mas dá pra ver as propostas Um prédio esconde a lua, o giroflex recua Luz de um posto salva, mais uma alma na rua Alguém perdeu o salto, um disse mãos ao alto Não é tinta, aquele vermelho sobre o asfalto Uma vela na calçada, acende a encruzilhada Um farol alto, é a única luz dessa estrada Embaixo de holofotes, alguém abraça a malote Sempre alguém na disputa, ovelhas entre coiotes Do escuro surge a ideia, traça o plano eficaz Batida pros vestes, os beats banciais Os socam terror e muitos caem na dança Vai pra calçada, a rua não é lugar de criança Dia e noite não importa, é ganhar ou perder O que a luz da rua mostra nada, não segue esconder Toda rua, toda rua tem Tem a sua própria luz Quem é da rua, quem é da rua sabe Sabe onde ela conduz Toda rua, toda rua tem Tem a sua própria luz Quem é da rua, quem é da rua sabe Sabe onde ela conduz Toda rua tem a sua própria luz Não vem cá, vem cá Ela já ia embora Ela já ia embora fugindo Taz com um beijo No apresentador do programa e a saindo assim Eu posso, né? Você pode, você pode Fala pra mim Como mulher e rapper Você palpitou no trabalho do Max nesse CD? Sempre, toda hora Até tento me segurar assim Porque tem hora que fica demais Mas é lógico, né? Não tem como Foi tranquilo, Max? Não, porque Teve uma música que eu fiz pra ela Ela falou, não, isso aqui tá bom não Você podia melhorar mais Eu sou muito mais que isso aqui Ô louco Mas é bom Não, brincadeira Eu imagino Foi lindo Obrigada, querida Até já Ó, como você tá muito abusado Chamando todas as matérias na rima Improvisando aqui Sabe que hoje você é convidado especial Agora senta aí Que eu não vou deixar se chamar Que nem o moço da turma Não vou mais deixar Eu sou filho na cara e bonito na rima É, então Abusou naquela Agora vai ficar de castigo Música do Silêncio Sabe o que é? Não Então se liga e não dá logo O projeto Música do Silêncio Ele começou em 2005 Na verdade Por um erro de correspondência A prefeitura estava Fazendo uma pesquisa Pra saber quantas escolas municipais Tinha interesse em ter um projeto de banda Música Fez uma pesquisa entre os alunos E 12 alunos se interessaram E aí, então Ela respondeu que sim Que a escola aqui tinha interesse Música A inclusão funciona assim A escola aqui A Madri Luce Brahe Que é de surdos Tem o seu treinamento A escola de ouvintes Que é a Marechal Rondon Tem o seu treinamento também E nós juntamos De tempos em tempos Pra fazer os ensaios gerais Música A percussão É um instrumento Que melhor se identifica Por ser a membrana Ele Engostando no instrumento Ele recebe a vibração também Né Pelas pernas Pelo corpo Música Então ele prova Que ele pode fazer algo Que até então Tá estigmatizado Que não Quando ele sai então Que são as apresentações Pro surdo Nossa É É uma vida nova Música Em treinando Treinando Acabou ficando O braço forte A perna forte Né Esse aqui é o sinal Do Corinthians A música salva Não é à toa Que todas as religiões Se utilizam da música Como uma forma De manifestação com o divino Isso se torna quase Que um mantra Uma apresentação Eu pedi Para que todos os alunos Diminuíssem Fossem para o pianíssimo Todos vieram Menos um aluno Ouvinte E aí a aluna surda Deu bloco no ouvinte Música 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 Mudou o que eu aprendi Tocando com o professor Fábio E aprendi com eles É uma maior alegria Estar tocando com eles Acho que é convivência Com eles Pensando Será que vai dar certo Enfim Tudo acaba dando certo A música é o elo É bem legal Música Você está assistindo Manos e Minas É rápido o intervalo aqui Eric J Aperta o play E solta Que a gente já volta Música Música Manos e Minas Manos e Minas Manos e Minas Música Música Música